Gente, tô editando o vídeo aqui e adivinha só, eu perdi a introdução desse vídeo que eu estou editando pra vocês. Mas enfim, oi meus amores, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser, não sei se ele é bem uma rotina da manhã, da tarde, não sei. Eu já sei que eu vou gravar um vlog pra vocês, mostrando todo o meu dia, mostrando que a gente foi na consulta com a Maria Eduarda, algumas fotinhas que a gente tentou fazer com a Maria Eduarda, enfim, eu vou mostrar aí pra vocês e vocês vão acompanhando. O que der pra eu gravar, não, o que deu pra eu gravar, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixa o seu like pra ajudar na divulgação do vídeo, ativa o sininho de notificações para ficarem por dentro dos próximos vídeos e me siga lá no Instagram pra vocês acompanharem aí um pouquinho mais de pertinho a gente, tá bom? E chegando de enrolação, bora começar esse vlog. Gente, quero aproveitar que eu tô gravando esse vídeo aqui e indicar pra vocês o canal de uma amiga minha, o nome dela se chama Giovanna, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo e ela também grava vídeos sobre maternidade assim como eu. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque o bebê dela é recém-nascido, tem um meizinho só. E ela tem gravado bastante vídeo de rotina com ele, ela gravou vídeo de rotina do sono com o bebezinho dela. Então, eu vou deixar o link aqui, vocês correm lá e dá uma olhada que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Então, gente, a Dudinha tá aqui, ela ficou lá na cadeirinha assistindo desenho, mas aí depois ela veio e pediu o peito. ó, vazou leu, tô bastante, mas já consegui concluir tudo já. E agora eu vou dar uma penteada nesse cabelo dela, porque agora ela tava mamando, aí ela suou bastante. Toda vez que ela mamando, ela suou bastante, aí eu vou dar uma arrumadinha, escrevendo dela, ver se ela precisa trocar a fralda e tudo mais. Estou a ajudar a mamãe, esses cabelos seus, você tá descabelada, você não tem vergonha na sua cara que fica descabelada? E aí, você tá descabelada, você tá descabelada, você tá descabelada? E aí, você tá descabelada, você tá descabelada, você tá descabelada? Eu estou mostrando. Fala! Coisa linda! Tá muito boa! Oi! Azul! Fala! Oi gente! O que você quer confessar? O que você quer confessar? Essa bagunceira? Ou bagunceira? Gente, ó Como diz lá no aplicativo As semanas mágicas Não tira a mão da boca De jeito nenhum Se deixar fica o dia inteiro Só com essa mão na boca Né fia? Enfim, eu vou deixar ela aqui brincando Porque tem roupa ali Pra dobrar Né fia? Coisa linda da mamãe Aí aqui ó, nesse botãozinho amarelo Fica trocando Aí tipo assim, se ela aperta ali Aí começa a tocar musiquinhas Aí se aperta de novo Começa som de bichinho E por aí vai Né fia? Enfim, agora eu vou deixar ela brincar um pouquinho E vou arrumar algumas coisinhas Que eu tenho que fazer Dá um sorrisinho fia Que é Aqui ó Aqui ó Uma hora depois Papai tá aqui E essa princesa tá aqui Porque eu tô tentando tirar uma foto dela E não tô conseguindo A gente colocou a roupinha Que a Clare Bo Mandou pra gente Quando a gente postou nossa foto Anunciando a gravidez E eu tô tentando tirar uma foto dela Mas ele não tá ajudando Né filha? Mas aí no colo do pai ela fica quietinha Aí estamos vendo um jeito de fazer a fotinha dela Gente, olha os bastidores da foto Papai aqui fazendo a Marieta Ardaí E eu aqui em cima tentando tirar foto dela Mas conseguimos né papai? Uhum E agora ele tá aí ó brincando com ela Você gosta do papai Duda? A carinha dela Eu gosto do meu pai Eu amo pai Duda Uuuuh Eu amo Pessoa Como um farol que brilha a noite Como Ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como Fecha que acerta o alto Eu quero serdamn ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar eis aqui a minha vida Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me transforma-me, enche-me e usa-me Então, gente, tomei um banho bem rapidinho, almocei, fiz uma trança aqui enquanto a Duda tava assistindo o desenho, aí ela me amou agora papai tá colocando ela pra voltar e eu vou dar um banhozinho também nela aí eu vou filmar pra vocês também, que a gente já vai lá na consulta que ela vai ter hoje mas ó, preciso, parte ruim, não sei se vocês vão se ver, ó tô cheio de cabelinhos lá, vai tá tudo assim mas faz tempo que eu queria fazer uma coisa diferente no cabelo Uma hora depois Você tá linda, meu amor É, você tá linda Você tá linda Agora você quer conversar, né? Coisa linda da mamãe Coisa linda da mamãe Ah, manda beijo Manda beijo, tchau Linda É, Dudinha aqui, mamãe, não tem você Duda, não ria pra ela Não se corrompa Camila, o que você fez com ela? Ela tem nada ainda, não tem Camila É só pincelo Não seduz a Duda, que ela é mínima O nome dela é Maria Eduarda também, tá? Oi, Dudinha Olha onde que eu zoguei minhas pernas Olha onde que eu zoguei minhas pernas Olha, olha só Olha o serviço Olha que serviço de menina moça Olha que serviço de menina moça Olha, olha só 5,60 Olha que serviço de menina moça Camila, some daí Ela vai chorar Não vai não, que ela não chora Ela é comportada 5 645 Comentou o quadro, mamãe Oi, o que é o quadro? Oi, o que é o quadro? Oi, o que é o quadro? O que é o quadro? Tô conversando com a média Tô perguntando também Eu posso comprar aquelas dedeiras pra limpar? Eu acho, é, porque tem muita diferença Eu vou fazer calmaçais, ok Vai fazer um quadro Tem horas que vai copoar até aqui Na pão do ombito Até o esposo Olha lá, vai querendo dar Meu Deus, a sua mão coitou aqui no buraco Aí, o que acontece Até dando banho Ela tá bem gordinha agora Eu dou banho Quando é de batalha, a vida É tudo uma coisa só Não tem como separar Você dá matinho Isso que você tem três meses, né? Quem é a bagunceira? Quem é que tava conversando com a Métis? Quem é? Coisa linda da mamãe Enfim, gente, terminamos a parte coletiva Agora o Dudinho vai tomar vacina Né, filha? Ela odeia que segura a panela Ela odeia que segura a panela Ela não gosta É por isso que sai Já pediu Já foi, já ficadinha Já foi Já ficadou Já ficadou Ai, meu Deus Ai, meu Deus É por isso Caralho Não fica Dodocinha Ai, meu Deus 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 Vamos pra casa Vamos Pós-vacina, né? Então, gente Chegamos em casa E eu queria mostrar pra vocês O recebidos Que chegou pra Marisarda Ó Só Já só Dois pacotes de recebidos pra Marisarda E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês Bom Esse daqui Deixa eu ver Olha Olha, vem uma cartinha É da loja Os Fraldinhas Eu vou deixar a roupa deles aqui E o link Ó Gente, que coisa mais linda Eu não sei nem como que eu vou fazer pra usar isso aqui na Maria Eduarda Preciso agora ter criatividade pra montar um lookzinho lindo pra Maria Eduarda Com essas coisas fofas Lindas demais E eles mandaram uma cartinha pra minha escrita Querida Tata Estamos enviando uma lembrancinha com carinho E com muito amor e carinho Espero que goste Grande beijo, Lisandra Ai, eu amei Muito, muito, muito obrigada Tá, gente? E agora Esse daqui Que é da loja Minha Casa B Eles já são parceiros aqui Eles me enviam também pra Maria Eduarda E eu Tem um vídeo Que eu gravei também de recebidos Um pouquinho antes da Maria Eduarda nascer Que eles tinham me enviado algumas coisinhas Eu vou deixar linkado aqui pra vocês Mas vamos lá Ai, tem coisas muito lindas Ó Eles me enviaram essa bandana Também Ó Pra Maria Eduarda Ai, é muito lindinho Eles me enviaram Esse paninho de boca Que é de orelhinha A Maria Eduarda tem outro, ó Tá até aqui, ó Ó Um rosinha E um cinza Gente, é a coisa mais linda Ó A do dia tá chorando Ai, deixa eu mostrar rapidinho pra vocês E Pra fazer conjunto Eles me enviaram Essa Toalha de banho Ai, meu Deus do céu Gente, é enorme Ó Que vem, ó Com capuz De orelhinha Que coisa mais linda, gente Eles trabalham com produtos personalizados É que eu não vou tá aqui Não tá aqui a toalhinha da Duda Mas eles me enviaram também da outra vez Uma toalha dessa Personalizada com o nome da Maria Eduarda Então, gente Esses foram recebidos os de hoje Coisas mais lindas, né Eu vou deixar o link aqui na descrição Dessas duas lojas, tá bom? Então, gente É Chegamos em casa Maria Eduarda tá aqui, ó Assistindo Eu estou aqui comendo um bombom Que eu fiz Bombom na travessa E eu venho aqui finalizar esse vídeo pra vocês Como vocês puderam ver A nossa consulta Essa em grupo É bem legal São bastante mãezinhas Com bebês da mesma idade Que a Maria Eduarda E nessa consulta A gente Conversa com todo mundo As mães falam as dúvidas E a doutora vai conversando com a gente Então é bem legal Então Aproveito aqui pra finalizar o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se inscreve Se você é novo aqui no canal Deixe o seu like E ative o sininho de notificações Um beijo E até a próxima E ative o sininho de notificações